Um aviso rapidinho antes do vídeo. Você quer ganhar 3 livros digital grátis? É simples, se inscreva no primeiro link da descrição. O primeiro é, emagrecer com a Thaís. Outros dois é a sua escolha de uma longa lista, que vou mandar no seu e-mail. Você deve procurar em todas as pastas do seu e-mail. Relembrando o primeiro link da descrição. Agora, vamos ao vídeo. Mais uma Semana Fala Dantas e nessa aqui a gente vai testar várias receitas caseiras da internet. Para cabelo, corpo, faz crescer, tira estria, clareia olheiras. Enfim, tudo que vocês sempre me perguntam a gente vai testar essa semana aqui no canal. Se você não sabe, todo mês aqui no canal tem a Semana Fala Dantas, que é uma semana de vídeos seguidos com o tema e dessa vez vai ser receitas caseiras da internet. Nesse vídeo aqui eu vou testar uma receita caseira de shampoo feita em casa que promete crescer o cabelo, dar volume e engrossar os fios. Se você quer ver se isso realmente funciona, já se inscreve no canal agora para não perder os próximos vídeos. E se você gosta de receita caseira e quer saber se presta mesmo, já deixa o like no começo do vídeo para o YouTube entender que você quer ver mais vídeos aqui do canal. Na receita original é só para dar volume ao cabelo, mas eu incrementei um pouco mais a receita para estimular o crescimento também. É super fácil, baratinho de fazer e com ingredientes que provavelmente você tem em casa ou se você não tiver o específico, faz adaptações como eu fiz. A receita original leva a gelatina, que é ela que promete engrossar o fio e dar volume porque ela tem colágeno na composição. Como eu não tinha gelatina encolou em casa, eu utilizei o colágeno mesmo que eu já tinha em casa para fazer a receita e deu certo igualzinho. Então se não tiver gelatina, usa o colágeno ou vice-versa. E com as pesquisas que eu fiz, a gelatina tem um tamanho de partícula muito grande para penetrar o fio. Então o efeito que ela dá é superficial, é visual, é até a próxima lavagem. Então pode ser que no seu cabelo dê mais efeito ou menos efeito. Porém, o efeito realmente acontece com as dicas que eu vou lhe dar nesse vídeo aqui. Se você quer que o shampoo também estimule o crescimento, adicione uma ampola de bomba de vitaminas, essa é o de Skaff, mas também pode ser a de vitamina A, que também a gente auxilia no crescimento. Eu coloquei na embalagem que era de demaquilante mesmo, ela veio tudo certinho, mas você pode utilizar uma embalagem de shampoo. E o carro-chefe dessa receita é o colágeno. Ele vai proporcionar mais brilho, mais definição aos cachos, ele recupera os fios, ele cria um filme protetor no cabelo, evitando mais agressões. E ele é muito reconstrutor. Então, para quem faz cronograma capilar, esse shampoo é utilizado na etapa de reconstrução capilar. Se você quiser, você também pode utilizar o alecrim nessa receita para estimular ainda mais o crescimento, tirar a caspa, evitar que acumule sujeira no couro cabeludo e estimular o crescimento do fio, porque o alecrim ativa a circulação do couro cabeludo e auxilia muito no crescimento mais forte do cabelo. E aí você vai utilizar shampoo, ou coaxe, ou um pouco dos dois, depende da técnica que você usa para lavar o cabelo, se é no pool, low pool, ou nenhuma das duas. Essa receita serve para qualquer tipo de cabelo, você vai usar uma ou duas vezes na semana, sempre massageando bem o cabelo e o couro cabeludo, para limpar muito bem. Eu já falei sobre isso no vídeo, porque o seu cabelo não cresce, eu vou linkar ele aqui para vocês, que eu explico vários erros que com certeza você comete na lavagem do seu cabelo. Se o vídeo for hoje para você, por favor compartilhe, para mim é muito importante o seu compartilhamento e não esqueça do like para o YouTube entender que esse vídeo deve ser enviado para todo mundo. Beijo e até amanhã.